Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar esse lindo automóvel Renault Sandero Stepway Zen 1.6 manual do ano 2020 com uma quilometragem de apenas 36 mil quilômetros rodado já deu para avistar o Zed diurno do automóvel, o farol de milha e a linda roda de liga leve do aro 16, ou seja, esse automóvel já vem lindo e maravilhoso de fábrica, pessoal já está com seu filminho, possui o manual do proprietário, chave reserva, lado catular aprovado 100%, não tem detalhe e outra coisa, esse automóvel não possui nenhum retoque de pintura nem o para-choque, é retocado, beleza? Esse carro é um carro muito bom, realmente é um carro alto, é bonito, tem bastante tecnologia aceleração 0 a 100, ele chega em 10.1 segundos, né? E eu vou resumir para vocês aqui o item de segurança, né? Ele vem equipado aí com os freios ABS, airbags laterais, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes do automóvel, faróis com refletores duplos que é bem legal isso, hein? Limpador e elevador do vidro traseiro, luzes de condução diurna, isofix para fixação de cadeira infantil sensores de estacionamento traseiro, desembelaçador do vidro traseiro também, trava central das portas encosto de cabeça para todos os ocupantes, alarme antifurto e os airbags também frontais, né? que é do motorista e do passageiro item de conforto do automóvel, ele vem com a alça de segurança no teto, comando interno da tampa de combustível, banco traseiro ribativo, ajuste do volante em altura, direção elétrica, ar-condicionado, né? Que vem também automaticamente o ar quente do automóvel, comando interno do porta-malas, luz no porta-luva, sistema start-stop, capô sustentado por mola a gás, é... e o rádio dele já é um radiozinho basiquinho, né? Você consegue também tirar e colocar uma central kit multimídia, que não é caro, e o rádio tem a conexão bluetooth, no painel tem o computador de bordo, no painel tem o termômetro da água no motor, indicador de temperatura externa, conta giros, e o volante multifuncional, o carro tem uma boa autonomia com a motorização 1.6, câmbio de 5 velocidades, é um carro hatch confortável, macio, bonito, tem uma alta tecnologia e o mesmo se encontra na garantia de fábrica, tá? Todas as elusões feitas em funcionário desse automóvel, ou seja, esse carro tá disponível na rua Tijuco Preto, número 734 Barra Itatuapé, São Paulo, aqui é só abastecer e viajar, ok? No final do vídeo tem meu telefone, né? E as formas de pagamento, podemos fazer o financiamento até 60 vezes sem alguma entrada, né? Depende da análise de crédito, justamente as financeiras, aceitamos veículos como forma de pagamento, troca com troco, beleza? Pra quem não conhece, eu sou o Daniel, deixa um like aí pra fortalecer o nosso canal, segue a página e aguarde seu contato, hein? Valeu!